Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português e hoje eu vou falar se a grafia correta é paralímpico ou paralímpico. Vamos lá. Vários dicionários de língua portuguesa aceitam as duas formas. Paralímpico vem do inglês paralímpic. Então, é como se fosse uma tradução bem literal do termo. Já paralímpico vem dessa formação do prefixo para mais um nome, que é olímpico. O vocabulário oficial da língua portuguesa, o VOLP, que é organizado pela Academia Brasileira de Letras para registrar todas as palavras que existem na língua portuguesa, só registra a palavra paraolímpico. Então, na dúvida entre usar paralímpico e paraolímpico, escolha usar paraolímpico, que é a que está registrada no VOLP e é a que segue mais ou menos a regra de formação de palavras na língua portuguesa. Afinal de contas, o prefixo para mais uma palavra não engole a primeira letra da outra palavra. Então, paraolímpico é considerada a mais correta, apesar das duas serem aceitas. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem aqui no joinha, se inscrevam no canal para receber o aviso dos próximos vídeos e acessem o clubedoportuguês.com.br e se inscrevam na nossa newsletter para receber dicas de português semanalmente. Grande abraço e até a próxima!